Olá galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Ernesto, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de New Star Manager. Estou um pouco doente, mas não é por isso que eu vou pra... esperar de postar vídeo pra vocês, né? Oferta pelo Adap, não vai levar não. Eu encontro o VDG. E eu já espero tomar um sacode, ó. Esse é o time que vai jogar? Não. Bertrand vai titular. Deixa eu ver aqui. Eu tenho alguma bebida pro Virgílio, pra ele jogar. E eu vou botar uma no Adap também. Vai ter que botar outra nesse Adap. Caraca, tá morto, hein? É, não. Não, gente. Eu vou botar um chino completo. Vamos lá. Vamos embora pra ele, meu Marcelo. Um, né? Vamos lá. Começa a partida ainda, não. Agora sim, garoto. Lá na bola. Vamos lá, eu vou acelerar um pouco, hein. Que eu já amarelo pro Castro. Olha, lá vem o VDG. Gol. Eu consegui segurar o VDG. Um gol. Edson. Vamos ver. 3 a 0. Dane isso. Eu não quero tirar ninguém. 4 a 0. Desculpa, gente. Porque eu tô com o nariz meio entupido, tá? Daí. Onde eu tenho que fazer? Tá. Quando já tá aqui, não. Olha o VDG se meteu, hein. De casa, Ari. Não. Eu não acredito. Olha o BNRT. Boa, sai. Acabou o brilhamento. Tá um 4 a 0. Tá 9 a 0 no material. Deixa eu ver se já tá acabando. Ah, de casa, ele pegou. Ó, vamos ver se sai alguma coisa agora. É o ferrete. Ele é habilidoso. Vem carregando pela esquerda. Nem o escanteio a gente consegue. Mas agora eu não esqueço. E eu passei errado. Acho que essa foi a nossa última final no jogo, hein. 5 a 0. Eu até vou ver quem é que tá com a maior nota. A melhor da partida foi o Edson. Meteu 4 gols. Vamos lá, né. Vamos ver uma coisa aqui. É, que beleza. É a minha. Professor observado. Pitanga foi contratado por outro clube, joga. Ó. Vai terminar a temporada com a marcação da Liga. Fomos campeões. Caraca, gente. Tá muito ruim o meu... Nariz. Aqui, ó. Vamos ver. A série A, o Santos venceu. Série B foi o Joinville. Série C foi o Asa. Série D foi o Nó. Série Libertadores foi o Santos. Copa do Brasil e o Corinthians. Agora, o Central ganhou a Sul-Americana. E aí, Super Trenador, fomos nós. Olha só. Tá. Estrela. Melete. Muito bem. Estrela Jovem. Verne. Golhador. Zashia. 19 gols. Mas assistência. Valsh. Quais aparições? Virgílio. Com 22. Vamos lá. Contrato. Precisamos me levar com o Virgílio, com o Zashia. E a minha visão com o Gucci. O Tomé, Tomé, o Neto é de bolsa. É uma nova temporada. É uma nova temporada. Três. Terceira temporada com o New Star. Vamos lá. Bom, eu não quero jogar nenhum amistoso. Eu vou contratar alguns jogadores. Banco. Vamos ver aqui. Elenco. Bom, eu quero jogar. Vamos ver na sua base. Olheiro. Fisioterapeuta. Voltar. Só que queremos contratar jogadores. Porque nós estamos ricos. Só que não. Deixa eu ver isso aqui. Tá aguardando. Deixa eu ver. Eu acho que tem que comprar, gente. Mas eu não vou querer comprar, não. Vai logo. Vai logo. De novo essa bosta. Não. Vamos ver aqui. Acho que é aqui. Não vou achar alguém. Não tão caro. Eu vou buscar por goleiro. Eu vou querer. Esse daqui tá bom. Eu vou ir por esse. Eu vou ir nesse daqui, hein. Comprar jogadores. Vamos lá. Concordar e... Gente, eu esqueci. E vocês viram? Nós contratamos o goleiro Alctarabu. E ele vai ser titular. Eu vou botar... Putz, gente. Eu vou ter que... Vamos ter que melhorar o time. E nós precisamos de um zagueiro, hein. Precisamos de um zagueiro. Marcelo Caizosa. Iiii... Cris Bioski. Varef. Bozete. Toma André. Ah, né? Você vai tirar o pé aí no pé? Bom... Vamos ver... Vamos voltar. Se a gente consegue contratar mais alguém. Voltar mais. Volta. Mas vamos aqui na lista. Vamos buscar por zagueiro. Vamos ver se a gente acha algum bom. Ó, esse daqui me interessou, hein. Tá, vai ser. Não deu. Vamos ver se a gente vai... Vamos ver se a gente vai... Vamos ver se a gente acha um zagueiro de olho... Vamos tentar esse daqui. Guerreiro. Não, ele é lateral. Ah, esse daqui deve ser bem caro, hein. Ah, esse daqui deve ser bem caro, hein. Caraca, não deu. Vamos ver... Alguém que seja bom. Alguém que seja bom. Esse brida. Não, tá caro demais. Parece... Não, não altera o direito. Esse. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos comprar os jogadores. Erramos. Tem que achar um bom zagueiro. Esse. Lote. Erramos. Galo. Não, galo não. Esse 10 mil. 19, 16. Acho que... Esse. Esse vai dar bom. Esse vai dar bom. Eu vou concordar. É, contratamos. Vamos ver. Eu acho que sim, hein. Eu acho que... Vamos ver. Contratamos. Corte. Zagueirão. E o Menezes vai ter que ser reserva, hein. Olha esse Menezes. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Reforçamos o time nessa janela. Um grande beijo. Um grande abraço. E falou. Eita, não. Apertei o botão. Agora sim. Falou. Falou.